Já que eles seguem o presidente Bolsonaro, não falta uma mensagem do presidente na avaliação do senhor no sentido de cessar essa mobilização golpista dessas pessoas em frente a quartéis, mesmo que não estejam interrompendo rodovias, mas estão pedindo intervenção federal, militar, seja lá o que for? Olha, Diego, se eu fosse o Bolsonaro, eu faria isso, mas eu não sou ele. Ele deu uma declaração contundente, dali alguns dias, de que ele não queria que a direita fizesse manifestações como a esquerda sempre fez no Brasil, interrompendo vias, atrapalhando a vida das pessoas. Esse foi o recado que ele deu e depois não se pronunciou mais sobre isso. Agora, a manifestação tem que ser respeitada no Brasil, desde que ela não atrapalhe a vida das pessoas. Mas não se tiver alguém em frente de quartel, se tiver alguém em frente de tiro de guerra, que é o nome que a gente dá aqui no interior de São Paulo, querendo manifestar, dizendo que olha, eu acho que a eleição está errada, eu acho que a urna tem que ser investigada, eles têm o direito de dizer isso. Não, ele não tem direito, ele já passa do direito da livre manifestação. Golpe militar, intervenção, morte, isso já é crime previsto no Código de Processo Penal. Mas eles estando lá, manifestando a sua contrariedade, enfim, nós temos que aceitar, desde que não atrapalhe o ir e vir das pessoas.